Música Nossa segunda dica está relacionada aos cuidados diários através da nossa rotina com as limpezas diárias que incluem práticas como realizar eliminações após acordar, escovar os dentes, raspar a língua, banho e automassagem, a abiana. Um resíduo branco na língua ao acordar pode indicar o aumento da toxicidade produzida em nosso sistema digestivo. Práticas ayurvédicas como a higiene diária incluem a limpeza dos sete portais de conexão com a nossa natureza, que corresponde aos nossos órgãos dos sentidos, olhos, nariz, ouvidos e tato. Automassagem ou abiana ajuda a estimular os sistemas linfáticos e digestivos, estimulando a limpeza do excesso de toxinas nos tecidos, pulmões e intestinos. Ajuda no relaxamento, nutrição da pele e tecidos subjacentes. Um fator muito importante é que o ato de parar por minutos e gerar um autocuidado também nutre uma relação de respeito pelo próprio corpo ou pelo próprio ser, gerando satisfação e autoestima. Então, aqueça um pequeno frasco de óleo, de sésamo, pode ser de coco, de amêndoas. Normalmente, os vatas utilizam o óleo de sésamo, o de coco para pita. Reserve um tempo de pelo menos 5 a 10 minutos em um ambiente tranquilo. Normalmente, a casa de banho, facilitar o banho logo após a massagem. Vamos demonstrar alguns movimentos, mas o mais importante é que você faça movimentos que te gerem bem-estar sem se preocupar com técnicas. Comece pelas mãos, massageando as articulações dos dedos. Procure sempre começar pelo sentido anti-horário para liberar toxina e depois faça o movimento horário para estimular que essa toxina seja conduzida para a eliminação, além de nutrir o prano. Procure fazer isso em todas as articulações das mãos, dos dedos. Faça uma massagem suave na palma da mão, também executando o sentido anti-horário, depois o sentido horário. Vá para a articulação do pulso, também sentido anti-horário, sentido horário. Vá subindo pelo braço. Procure fazer um movimento de 8, para que tenha uma abrangência maior por todo o percurso. Faça o mesmo movimento na articulação do cotovelo, também começando pelo sentido anti-horário, depois o sentido horário. Novamente, faça o movimento pela continuação do braço, suba até os ombros, fazendo o movimento anti-horário, e depois o horário. E aí, faça o movimento subindo ali para o pescoço, aproveite para relaxar toda essa área de tensão, que é uma área que o estresse do dia a dia, geralmente gera muita tensão. Então, faça movimentos estendidos, indo tanto do pescoço até a ponta dos dedos. Depois disso, a gente vai para os pés. Os movimentos são basicamente os mesmos. Vamos começar uma suave, massagem pela base dos pés, depois pelas articulações dos dedos. Começando também pelo sentido anti-horário, para liberar a toxina, no sentido horário, para estimular a limpeza dessas toxinas. Vá fazendo em todas as articulações dos dedos. Faça também nas articulações do peito e do pé. suba até o tornozelo, faça deslizamento pelo pé. O importante é que, em todas as articulações, você concentra os movimentos circulares. suba, fazendo aquele movimento em oito, passando pelo joelho. Estimula o movimento circular na articulação do joelho, também fazendo com o movimento anti-horário e o movimento horário. depois disso, vá subindo em direção ao quadril, mantendo o movimento deslizante em toda a coxa e um movimento circular na região de conexão do fêmur com a bacia. também procure fazer um movimento anti-horário, e depois um movimento horário. Depois, faça por toda a perna, divisando, do quadril até a ponta do pé, assim como fizemos no braço. Então, pode passar depois para o abdômen. Onde faremos, nesse caso, essa região é um movimento circular, porém sempre no sentido horário, para estimular as eliminações do intestino. Então, sempre, você pode fazer movimentos amplos, em volta do umbigo. E também pode fazer pequenos movimentos circulares, sempre no sentido horário. Faça um suave movimento de massagem embaixo do umbigo. Esse movimento, ele é muito importante, principalmente para as mulheres, no período menstrual, no período pré-menstrual, para gerar relaxamento, o que vai ajudar a reduzir cólicas, dores, assim como aquele movimento que a gente fez, do abdômen, também vai ajudar o sistema digestivo a processar suas tarefas diárias. Então, podemos subir para a cabeça, começando a fazer uma pequena massagem no queixo, subindo pelo rosto, descendo até a ponta do queixo, indo em direção às orelhas. Podemos aproveitar para fazer uma leve pressão em alguns pontos marmos, importantes, no canto da boca. Fazendo também movimentos anti-horários, movimentos horários. Podemos também ir para o outro ponto marmo, que é na base da narina. E repetimos o mesmo movimento. Movimento anti-horário, movimento horário. Dali, podemos ir subindo mais um pouco. Vamos no terceiro olho. Corresponde à nossa gana da pineal, que é responsável por várias funções que nos estimulam o relaxamento. Então, esse tipo de massagem é muito importante para dores de cabeça, estresse, insônia. Então, podemos fazer um movimento suave, de subida das mãos, pela testa, levando até o cabeludo. Passageando, está aí a ponte. Mantendo os movimentos circulares. fazemos uma massagem na base do crânio, subindo ali até a parte traseira das orelhas. Isso gera um relaxamento muito profundo. e também nos traz a nossa percepção dos nossos pontos de tensão. E, para finalizar, fazemos um movimento suave pelo rosto. Vamos medir um palmo a partir da nossa sobrancelha. Mais um palmo. E aí, nós vamos estar tocando no nosso chacra coronado e fazemos um suave movimento. Também pode ser um movimento anti-horário, um movimento horário. Depois disso, você pode finalizar e aí você pode tomar um banho relaxante, do qual a massagem já foi realizada, você teve esse contato. O importante, assim, não se prenda a técnicas, não se prenda. O mais importante é o teu contato com você mesmo. Faça, preste atenção sempre na forma de fazer, carinhosa. Tenha esse carinho pelo seu próprio corpo, esse carinho por você. Se perceba. Espero que gostem. Namastê. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.com.br. O nosso site tem disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, tem três categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver. e continuem a ver.